O que me faz feliz, eu faço a raiz, faz parte da minha vida Falta o suco, balança a bandeira, me faz a lancheira, te ouvo sonhar Tudo isso não é brincadeira, só gosta poeira, faz um pouco dele na roda Eu gosto pra caralho de ser trigo, esse tudo é minha vida, é o meu amor No seu carnaval explode, explode o coração, na maior felicidade É lindo meu fusão, contagionos, afundindo essa cidade Oh 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 Eu paro de cantar! Não é pequena como a do Botafogo! Com os carinhos de São Paulo e do Palmeirense! Nunca fizeram uma festa como a gente! E pra você, flamenguista que escuta! Pulando e mudou, filha da puta! Pulando e mudou, filha da puta! Meu coração acelera, vendo Maraca cantar! Meu Fluminense, escuta teu povo! Que veio te apoiar! Cricolô, irmão da terra! Amor, irmão doce e rio! Canta feliz a doceira do mundo mais amado do Brasil! Meu coração acelera, vendo Maraca cantar! Meu Fluminense, escuta teu povo! Oh, dale, dale, Cricolô! Eu visto o sangue do encarnado! Sou tricolô, tricolô, tricolô! Minha bandeira é centenária! Oh, dale, dale, Cricolô! Eu visto o sangue do encarnado! Sou tricolô, tricolô, tricolô! Sou tricolô, tricolô, tricolô! Minha bandeira é centenária! Oh, dale, dale, Cricolô! Oh, dale, dale, Cricolô! Oh, dale, dale, Cricolô! Ô, dá, tchau! Cricolô! Tchau!